O Natal Vem Vindo Vem Vindo, Vem Vindo o Natal O Natal 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 Vem Vindo Amém. O Natal vem vindo, vem vindo o Natal O Natal vem vindo, vem vindo o Natal Nan, na, na. Na, na, na. Na, 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 na Na, 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 na Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.